Fala galera, fazer unboxing aqui do filtro de ar esportivo para esse meu RR 2020 Comprei isso aqui no site da Brox Performance Eles mandaram por USPS ao custo de 15 dólares A princípio barato, mas foi tributado aqui quase 100% Porque foi 60% de imposto de importação em cima do valor do produto mais o frete Em cima disso 8% de ICMS Em cima disso a taxa de desembaraço por conta da USPS Pegando aí tá né Filtro da marca SF Sprint Filter Vamos ver o que eles mandam aqui Adesivo Brox Performance Tem mais esse aqui também Brox Performance Fornecedor oficial do CAT Aqui veio mais um adesivo Sprint Filters E aqui é o filtro Propriamente do Tomara que esteja pegando tudo O filtro é Oil Free Ou seja Não há necessidade de passar nenhum óleo A limpeza dele é feita Com um soprador térmico Normal Sopredor de ar Vou mostrar aqui contra o ar agora Contra a luz Monstruo Monstruo Aleluia Aperto Vamos lá.